Olá Mulher de Deus, programa feminina começando agora, é isso aí minha princesa, eu sou a missionária Sheila Ivarjão e esse é o programa aí mais cor de rosa da cidade, é, mas você sabe né, os varões também aí são muito bem-vindos, aleluia, é, porque a palavra de Deus fala com todo mundo né, mulher de Deus, ela é como uma espada de dois gumes mais penetrante, vai lá no profundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mulher de Deus você sabe, nós estamos no nosso segundo dia da nossa super série mulher rica, mulher pobre e a gente está falando aí sobre vida financeira, estamos usando aí a poderosíssima palavra de Deus, ela que tem um todo know-how, que dá todo embasamento para trazer sabedoria e conhecimento financeiro aos nossos corações, é, você que achava que a Bíblia não tinha nada a ver com dinheiro, está totalmente enganada, a Bíblia fala de todas as áreas do ser humano, ela é o manual do fabricante e não existe nada que o ser humano necessite de que a Bíblia não fala, mas mulher de Deus nós já vamos orar, porque daqui a pouquinho a gente já tá aí falando um pouquinho sobre a nossa super série aí, mulher rica, mulher pobre, durante toda a série eu vou estar orando sobre finanças, então você tá precisando, é, a gente sabe que precisa ter um alinhamento, a sua vida precisa estar sendo alinhada com a palavra de Deus e a sua oração precisa ser alinhada com a sua ação para que a sua fé não seja morta, então não é só orar e continuar a vida do mesmo jeito e achar que a oração vai resolver tudo, não, ela precisa estar em alinhamento com as suas ações para que você possa ver essa engrenagem da fé se movendo e as coisas acontecendo na sua vida, ok? é, ah missionário, então eu vou só agir, não vou precisar orar, não, existem coisas que só a oração move o braço do Todo Poderoso e você não tem força sozinha, vai com ele, vai junto, faz parte desse mega power team do universo, tendo o Espírito Santo a seu favor, tendo Jesus Cristo intercedendo por você ao lado do trono do Pai e tem o Pai, o Todo Poderoso estendendo as mãos sobre você, te abençoando, não tem como você não vencer, né mulher de Deus? Então nós vamos lá, nós vamos orar, você conecta aí com Deus e nós vamos buscar ao Senhor e esta semana eu estou orando muito no equilíbrio interno porque já entendemos que as nossas finanças estão muito conectadas com as nossas emoções, principalmente nós que somos mulheres, isso acontece mais com as mulheres do que com os homens, isso quer dizer que no dia que você não está bem, você perde dinheiro, que no dia que você está meio down, aquele dia na bad, né? Ou na TPM, todo mês na TPM você perde dinheiro porque o seu recurso financeiro está ligado com as suas emoções e um abalo das suas emoções leva você a gastar o seu dinheiro buscando um refúgio emocional. Então tem mulher que no dia que não está bem ela corre para o shopping e compra um monte de sapato, aí você tem que pagar a luz, a água, o mercado, a internet, aquela conta e está lá igual se fosse uma centopeia com um monte de sapato em casa e isso vai te levar a uma depressão maior e a Bíblia já diz que um abismo chama um outro abismo e aí você vai ficar mais mal porque você gastou sua grana naquilo que não era necessário e aí você ficando mal, aí você vai e gasta mais e aí você vai se embolando cada vez mais. É mulher de Deus. Então a oração ela é como uma água, um refrigério, um descanso para a sua alma, estando você na TPM ou não, estando você levou um fora ou não, não importa, o que importa é que ela vai trazer esse equilíbrio e você não vai mais perder dinheiro por causa do ser emocional. É claro que ainda quando você compra um sapato, você ainda vai ter sapato para usar. Tem aquela que gasta tudo com guloseimas, é, que é o caso da missionária, um docinho, a formiguinha, eu me transformo na formiguinha atômica e aí lá vai bolo, lá vai chocolate, lá vai doces e aí que você realmente mulher de Deus come o seu dinheiro literalmente. não é para rir, é trágico, mas isso acontece quando a nossa oração não é usada, essa ferramenta poderosíssima para nos trazer alívio, refrigério, equilíbrio, paz, controle emocional. Então vamos lá, vamos lá, vamos orar minha princesa. Mulher de Deus, ontem nós falamos um pouquinho sobre a mentalidade da miséria, da escassez, da pobreza, é, que tem muito sido divulgada em muitas igrejas, né, e geralmente do altar tem que sair a bênção da prosperidade, tem que sair a bênção, mulher de Deus, da abundância, da multiplicação, mas infelizmente quem tem uma mentalidade de escassez, de pobreza, vai também transmitir essa mentalidade para outras pessoas, não porque seja maldade, mas porque ele está inserido naquele contexto e é aquilo ali que ele conhece, que ele conhece, então é aquilo que ele vai transferir para outras pessoas. Mas, ou, a sua vida não está, a sua vida espiritual não pode estar conectada com as ideologias de outras pessoas, com a mentalidade de outras pessoas, porque você não é piolho para ir na cabeça de ninguém, e porque Jeová, o Todo-Poderoso, deixou uma mega power maravilhosa palavra para você, e você deve estar, o quê? Firmada nesta palavra. Se você anda vivendo, pelo que é os vasos, entre aspas, né, anda te falando, é porque você está sendo direcionada, guiada, iluminada por mentes humanas. E olha, enganosa o coração do homem, viu? Você pode entrar em uma fria a qualquer momento. Então, o que a palavra diz? Que luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é quem? É a tal da mega profeta aí, que todo dia tem um sonho para você, uma palavra para você? Não. É a poderosíssima palavra de Deus. É ela que tem know-how, que tem credibilidade, que tem firmeza para direcionar a sua vida. A missionária de Deus não usa profeta, usa, para confirmar o que a palavra já está te dizendo. E se você não tem acesso à palavra, qualquer balela, qualquer conversinha fiada, vai te convencer rapidamente. Então, hoje nós vamos entrar no segundo dia da nossa aí, mulher de Deus, da nossa super série, mulher rica, mulher pobre, e nós vamos entender por que muitas pessoas são pobres, e por que outras pessoas são ricas. Vamos entender também por que muitas vezes você, servindo ao Deus da abundância, é pobre. Enquanto o outro que não serve, que ainda não foi iluminado, que ainda não conheceu a Cristo, é rica. E muitas vezes você pensa, ai meu Deus, por que eu, servindo a esse Deus, estando diante do altar dele, sabendo que ele é o Deus da abundância, vivo nessa penúria, vivo nessa vida amarrada, vivo nessa vida impedida. Meus sonhos nunca acontecem, porque nunca tenho recurso para colocá-los em prática, e eu vivo sempre com aquela frustração dentro de mim. A palavra vai te trazer muito entendimento em relação a isso, minha princesa. Então nós vamos lá, hein? Hoje nós vamos falar, mulher de Deus, sobre o que a palavra, os princípios que te leva a ser uma mulher rica ou uma mulher pobre. E daqui pra frente, é muito importante que você tenha atenção, aquilo que Deus vai falar com você, pra que esses princípios precisam ser praticados, pra que você possa mover essa engrenagem da prosperidade, da riqueza sobre a sua vida. Ok? Veja bem, o primeiro princípio que a gente vai ver, está até na capa da nossa live de hoje, mulher de Deus. Que é um princípio muito, muito interessante, né? E aí eu quero que você tenha... Você tenha no seu coração a humildade, como nós falamos ontem, para se autoavaliar. Porque se você sempre falar, não, isso não acontece comigo, esse aqui também não, esse outro também não. Se você colocar nesse patamar, você não vai conseguir, não vai conseguir trabalhar a área que você necessita trabalhar, porque o seu ego, o seu orgulho não vai deixar. Então, você avalia a sua vida, se você perceber que realmente você precisa de ter essa abundância, de ter essa riqueza, de viver esse equilíbrio financeiro que não está vivendo, ainda que você está servindo a Cristo, então tem algo errado. E agora, a nossa tarefa é descobrir o que está errado. Por isso que eu falo a importância do equilíbrio. Porque o desequilíbrio, quem é muito espiritual, ele coloca o algo errado em Deus, ele coloca a responsabilidade do algo errado no diabo. Não, eu não estou prosperando, eu não estou pagando as minhas contas, porque o diabo está me atacando e está arrancando todo o meu dinheiro. Então, você não vai poder mudar Satanás. Então, isso te traz um refrigério. Ah, não é eu não, é o diabo. Aí, tem gente que coloca também a responsabilidade em Deus. Não, Deus está me provando. Não, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta para mim. E aí, enquanto você está colocando também a responsabilidade em Deus, você não vai conseguir mudar Deus. E aí, a vida vai continuar do mesmo jeito. Isso vai servir como um consolo para você. E aí, vida que segue. Agora, quando você traz a responsabilidade para você, eu estou fazendo algo errado. Eu preciso saber aonde que está o meu erro. E eu preciso alinhar esta situação com a palavra do meu Deus, porque o coração do meu pai quer me abençoar. O coração do meu pai não quer que eu seja envergonhada. O coração do meu pai quer trazer as riquezas à minha vida, para que eu possa ajudar os outros, para que eu possa colaborar com a sua casa, para que eu possa ter mantimento dentro da minha casa, pagar as minhas contas. E quando você conhece o caráter de Deus, você começa a perceber que essa conversinha mole, enfiada, que neguinho que está aí com a vida financeira embaraçada usa, não serve para você, porque você quer mudança e não um consolo, um melzinho na boca e continuar do jeito que está. Ok? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre o esbanjamento. Olha o que a palavra diz. Provérbios 13, versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Vou falar de novo. A palavra diz, não sou eu que estou dizendo, hein? A palavra está dizendo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Provérbios 13, versículo 23. Então, a palavra está dizendo. Deus está enviando o mantimento. Deus está enviando a providência. Deus está enviando os recursos. Mas se perde. Por que se perde? Pela falta de juízo. Então, a palavra está dizendo que muitas pessoas são pobres, não porque elas não estão recebendo o mantimento, mas porque elas não têm o quê? O juízo. A responsabilidade. O cuidado com a sua vida financeira e tudo que está envolvido com ela. Então, muitos que espiritualizam. Então, eu vou gastar tudo hoje, porque amanhã Deus vai mandar. Mas a palavra de Deus diz que até as formigas, a amiga, vê o tamanho da cabecinha da bichinha. Imagina o tamanho do cérebro dela. Até a formiga sabe que vai chegar o inverno, onde vai ter escassez e ela se prepara. Agora, imagina o tamanho da sua cabeçona, minha amiga. Você ainda não caiu a sua ficha, que você não pode gastar tudo que você ganha de sem juízo. Aqui, Deus está falando uma verdade que nós, cristãs, evangélicas, crentes e tudo mais, precisamos colocar no nosso coração. A nossa fé não anula a nossa inteligência. Não anula o nosso cérebro. Então, o que a Bíblia diz? Gente que tem o que? Falta de juízo. E aí, para consolo, para recompensa daquela falta de juízo, a gente vai espiritualizar. Eu vou esbaldar aqui hoje, porque amanhã Deus vai trazer de novo. Porque amanhã provém a Deus. E isso é fé? Não. Isso é irresponsabilidade. Entre parênteses, falta de juízo. Então, a palavra está dizendo, Deus até está mandando. Deus até está mandando. Olha, a palavra diz. É, há mantimento sim. Há mantimento sim. Só que o quê? A falta de cuidado, de juízo, de responsabilidade é que faz com que você viva tempos de escassez, tempos de dívida e tempos de miséria. E aí, amiga? Aí tem que ter juízo. Aí tem que ter responsabilidade. Ah, eu vou comprar um cartão hoje, porque eu vou na campanha de quinta-feira lá na minha igreja. E aí, eu vou pedir para Deus pagar. Isso é o quê? Falta de juízo. Ah, eu vou gastar tudo que eu tenho hoje, porque amanhã, Deus vai cuidar de amanhã. E Ele diz, ó, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, vamos arregaçar tudo hoje. É isso que a palavra diz? Não. A palavra diz que você não deve ter preocupação, mas ela não diz que você não deve ter planejamento. Porque preocupação é falta de fé. Planejamento é você usar a sua fé juntamente com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com o seu cérebro. Para quê? Para que no futuro, para que no dia de amanhã, você sempre tenha no seu mantimento, no seu celeiro. E aqui também entra o quê? O esbanjamento. É o esbanjamento. Quanta gente um dia teve e jogou fora, e gastou à toa, e jogou comida fora. É, mulher de Deus. E pegou aquela panelada e jogou fora. Então, a gente vê também que a falta de juízo, ela traz um esbanjamento. Ela não tem um cuidado, porque você tem muito, de valorizar o pouco. Não, eu tenho tanto que esse aqui eu posso jogar fora. Mas a gente vê como Jesus era cuidadoso com o que sobrava. A palavra diz que Ele multiplica os pães, depois Ele manda o quê? Os apóstolos passaram com os cestos, é o quê? Recolhendo o que sobrava. E só quem já passou no aperto, é que aprende a valorizar aquilo que sobra. A valorizar o pouco. A valorizar aquilo que os outros chamam de resto. É, mulher de Deus. E no outro dia, fazer aquele carreteiro, né? Porque ninguém vai morrer. Se vai fazer um arrozinho ali com carne do que sobrou no domingo, vai comer sim. Para não jogar fora, né? Fazer aquele pão virar um pudim. Todo aquele cuidado, eu estou falando na lida de mulher. Mas os homens também sabem aonde eles o quê? Aonde eles jogam fora. Aonde eles esbanjam. Esbanjam. Porque quando você joga fora, quando você esbanja, o que você está falando para o mundo espiritual? Eu não preciso disso. Aí o que vai acontecer? Ah, você não precisa? Então a gente vai cortar aqui um pouquinho a fonte. A fonte porque você não precisa. E aí o esbanjamento, a falta de juízo, a falta de responsabilidade, a falta de usar o conhecimento e o entendimento. De que vem tempos de inverno. Vem tempos onde vai diminuir a fonte. Se você tem um negócio ali na responsabilidade, no cuidado, no zelo, você vai passar por esses tempos como? Você vai passar sem, sem faltar. Você vai passar por esses tempos de uma forma o quê? De uma forma tranquila. E é por isso que a palavra de Deus diz, ela não teme o inverno. Provérbios 31. Ela não teme o inverno. Não teme. Sabe por que ela não teme o inverno? Porque é o quê? Porque ela está preparada para o inverno. Aí chega dezembro, você se arrebenta nas lojas. Você compra o mundo. Compra presente até para o Papai Noel. E janeiro a gente se vira. E aí você se torna mais sem inteligência do que uma formiga. Porque janeiro a coisa está pegando. Janeiro você tem escola da criança, você tem IPVA, você tem aluquel, você tem um monte de coisa. Contas que até você não tem no ano todo. Aí quando chega janeiro, você está na braquiara, minha amiga. E isso acontece quantos anos? E você vai conseguir se levantar lá para março. Aí você ri e fala assim, no Brasil o ano começa depois do carnaval mesmo. Por quê? Porque quem é pobre sempre vai arrumar um pensamento para justificar a sua pobreza, a sua falta. É, mulher de Deus, homem de Deus. Mas é hora o quê? É hora de você afirmar na palavra. Olha, se Deus está falando que Ele está mandando mantimento na minha lavoura. Se Ele está falando que há abundância de mantimento na minha lavoura. Eu vou começar a levar isso a sério. Eu vou começar a ser uma pessoa econômica. Eu vou começar a olhar um pouco o que eu estou jogando fora. O Brasil é um dos países que mais joga comida fora. O Brasil joga muita coisa fora. É, mulher de Deus. E por isso nós temos visto uma pobreza predominante numa nação. Uma nação que era para ser uma das nações mais ricas do mundo. Eu vou trazer um louvor aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. E a gente está entendendo aí o que empobrece muita gente. É o quê? É a falta de juízo. A falta de responsabilidade com as suas finanças. E também o esbanjamento, né? Mulher de Deus. E aí, a missionária. Pena que a minha irmã não está ouvindo isso. Porque ela... Não, Deus não está falando com ela, não. Deus está falando é com você. Deus está falando é comigo. A palavra de Deus não carrega, amiga. É. É a sua orelha que ela acertou. Então, segura. É. Toma essa aí. E vamos começar a praticar mudança? A gente pode perceber que muita gente perde muitos recursos por falta de planejamento. Por exemplo, você tem várias coisas para fazer no centro. Se você planejar o seu dia, você vai uma vez no centro e você faz tudo o que tem que fazer. Agora, se você acorda igual a dona baratinha, aquela mulher que sai tonta, correndo atrás de tudo, aí você vai uma vez, aí quando chega no final da tarde, você lembra que você tem que ir de novo, aí você pega o carro, aí você vai de novo, aí lá vai dinheiro, lá vai dinheiro. É, mulher de Deus. E aí, o quê? Aí, por falta de planejamento, você acaba ali sendo roubada, perdendo dinheiro. Aí, muitas vezes, você tem que fazer aquela listinha de compra e você vai lá naquele mercado que você sabe que é barato, você sabe que lá os preços são bem em conta, ele é atacadista. Aí, você faz o quê? Você faz a sua compra do mês, você economiza, aí você sabe quanto você gasta no mês. Mas não, você nunca faz a sua lista de compra. E você fica como? Comprando no mercadinho ali, aquele mercadinho ali mais perto, mas onde as coisas são mais caras. Toda hora, você vai lá, compra uma coisa, compra outra, sem nenhum controle. E aí, o que acontece? A falta de controle, a falta de programação, traz essa perca, traz esse esbanjamento. Muitas vezes, aquela mulher formiguinha, que quando chega o inverno, quando chega janeiro, quando chegam os momentos de escassez, que ela, para não temer, por falta dela entender, ah, todo janeiro eu estou na penúria, então eu vou mudar isso. Como que eu vou mudar isso? Me programando, me organizando, colocando as coisas em ordem. Na verdade, mulher de Deus, o que mais empobrece as pessoas, é aquela tal da preguicite aguda. Nós temos preguiça de usar a nossa mente, de usar o nosso cérebro. E aí, a gente entende, mulher de Deus, que um dos livros mais vendidos no mundo, em relação a finanças, de Napoleão Hill, que diz, pense e enriqueça, ele chega a essa conclusão também. Ele diz que o que mais torna as pessoas pobres é a falta de quê? De usar a mente, de usar o raciocínio, de se organizar, de se planejar, de não deixar o dinheiro ir se esvaindo como um saco furado. Napoleão Hill, quem conhece, quem já leu o livro sabe, pensa e enriqueça, é um livro que ele passou 15 anos conversando e pesquisando com as pessoas mais ricas do mundo na sua época. Não é um livro novo, é um livro muito antigo, mas hoje ainda é muito bem vendido, porque os seus conceitos ainda funcionam. Ele diz, conversando, que a diferença que ele encontrava entre as pessoas ricas e as pessoas pobres, é que era o rico, ele pensava mais, ele usava a sua mente, ele raciocinava mais. Como que eu posso economizar? Como que eu posso gastar menos? Como eu posso ganhar mais? E já o pobre não, ele vai vivendo, vai vivendo. E ainda que ele passa por um momento de escassez, ele não raciocina. No outro ano ele passa de novo, no outro ano ele passa de novo, no outro ano passa de novo. E assim vai esvaindo os seus recursos, porque mulher de Deus, dinheiro escorre, muitas vezes é pelos buraquinhos, é pelos pouquinho. Talvez você planejando a sua lista de compras mensal, você pode economizar 100, 200 reais. Isso já é o quê? Isso já é uma parcela de uma faculdade online, isso já é uma parcela de algo grande que você quer comprar, de algo de uma reforma que você quer fazer, já é uma parcela de algo grande, planejado que você pode ter. Mas aí você não quer usar a sua mente, você não quer perder seu tempo fazendo lista de nada, você não quer se ocupar com isso. E aí você continua na mesma vida, seu dinheiro continua indo embora do mesmo jeito e a vida segue. E aí a culpa é de alguém, que não é sua, não é minha. Então, nasci para ser pobre, nesse país, agora com o Bolsonaro, quem sabe, ele não resolve a minha vida. Então, a palavra de Deus diz que, eu vou repetir provérbios, provérbios, e é bom você anotar aí. Então, mulher de Deus, como eu vou colocar isso na prática? Eu vou começar a planejar, eu vou começar a usar a minha mente, usar o meu raciocínio, para que eu possa o quê? Não perder dinheiro e também ganhar dinheiro. Esse banjamento, falta de juízo, provérbios 13, versículo 23, abundância de mantimento há. Então, Deus está falando, não, tem abundância sim, estou mandando dinheiro sim. É, Deus contesta esse pensamento que Deus não está mandando. Ele diz, eu estou mandando sim, e é na lavoura do pobre. Mas, se perde, por falta de juízo. Diga comigo, esse ano, eu não vou mais perder dinheiro. Diga isso comigo, escreva aí no seu caderninho. Esse ano, eu não vou mais perder dinheiro. Porque se você fica focado muito em ganhar dinheiro, mas não tem um juízo para administrar aquilo que você tem, quanto mais você ganha, mais se perde, mais se perde, mais se perde. Então, esse ano, eu não vou mais perder dinheiro. E aquele computador que fica ligado o dia inteiro, sem ninguém usar, com aquela luzinha ali. Eu estou pagando isso. É, eu estou pagando isso. Então, eu vou desligar. Aquela casa que as luzes ficam todas acesas, igual o Maracanã em dia de jogo do Flamengo. Eu estou pagando. Não, missionária, mas aí eu vou ficar o quê? Misquinha, né? Não é assim que o pobre fala do rico? Rico é tudo misquinho. Rico é tudo mão fechada. É. E aí, você vive numa vida de esbanjamento, você não agrada a Deus e você também vive numa vida de pobreza e criticando quem? Criticando quem está cuidando. Criticando de quem está cuidando daquilo que é seu e não quer perder. Certa vez, uma mulher foi no banco e ela deu um barraco lá no banco. E aí, depois a pessoa veio falar para mim. Eu não acredito que essa mulher saiu da empresa dela para vir aqui no banco por causa de uma taxa de R$ 29. Ainda mais ela sendo rica como é. É mão de vaca. Não é assim que nós chamamos as pessoas que tem, as pessoas que cuidam do que é seu? Porque de R$ 29 em R$ 29, vai indo, vai esvaindo. E eu já conheci gente que um dia teve um milhão e num tempo depois não tinha nem um R$ 29 para pegar um ônibus, para pegar um Uber. E quando você tem essas experiências, você vê que para ter um milhão, primeiro você precisa ter R$ 1, primeiro você precisa ter R$ 10. Então, essa mentalidade, a mentalidade de cuidar do que é meu, a mentalidade de não aceitar perder. Eu não quero perder. Eu vou cuidar, eu vou cuidar da minha gasolina, eu vou cuidar da minha luz, eu vou cuidar da minha água, eu vou cuidar dos meus recursos financeiros. Porque de R$ 30 vai para R$ 50, de R$ 50 vai para R$ 100, R$ 100 já dá para mim fazer alguma coisa, já dá para mim pagar um curso, já dá para mim fazer tantas coisas. Então, eu vou cuidar para não perder. Deus está falando, está chegando, mas está se perdendo. E, mulher de Deus, é claro que a gente tem um monte de ferramentas, de recursos que podem nos ajudar a quê? A não perder aquilo que Deus nos deu. E é triste quando Deus fala, não, eu estou te dando. Ah, mas o senhor não está cuidando, não, mas quem tem que cuidar é você, minha filha. É. Então, nós temos uma ideia de dizer, coloquei na mão de Deus. E Ele está cuidando. E eu tenho na minha mente que a gente não deve cuidar não é só do que é nosso, não. Você está aí na empresa, então cuida para não perder os recursos da sua empresa, ou da empresa do outro que você trabalha. Isso também agrada a Deus. E isso vira um hábito. E quando vira um hábito, se você não esbanja na empresa, você também não esbanja na sua casa. Por quê? Porque vira um propósito de vida, de não esbanjar, de não jogar fora, de não gastar, de não deixar as coisas esvair, sem um cuidado, sem um zelo. E olha que a palavra de Deus diz, se você foi fiel no pouco que eu te dei, aí eu vou te colocar no muito. Então, se você não é fiel naquele alimento que Deus te deu, e você joga ele fora, se você não é fiel no recurso do combustível, nos recursos que Deus te deu, e você joga fora. E para você gastar 50 reais num lanche na rua, é a coisa mais simples do mundo. E depois você chega na igreja, chorando, com aquela cara mal lavada, dizendo, Deus me prospera, Deus manda recurso, Deus as coisas não acontecem na minha vida. Então você não está sendo fiel com as poucas coisas, que é do pouco, é que vem o muito. E aí o que Deus diz para você? Você cai nesse princípio, cai no princípio de não estar sendo fiel no pouco, e aí não é colocado sobre o muito, não é colocado sobre o muito. Então a primeira ordem que vem do trono de Deus, é que é para a gente ter juízo, para a gente ter responsabilidade, para a gente ter cuidado com cada recurso que o Senhor tenha colocado em nossas mãos. Eu dei alguns exemplos simples, mas o teu cuidado de olhar a sua conta bancária, de olhar as taxas que você está pagando, ter o cuidado de pagar as suas contas em dias, o recurso está lá, e você paga juros, porque você não tem o cuidado de pagar ela em dia. Tanta gente querendo ter essa bênção que você tem, de ter, caiu o seu salário no mês, e você, por relaxo, por descuido, por falta de juízo, você paga juros da água, juros da luz, juros do banco. Você ter o cuidado ali, de ver quanto você está gastando em cheque especial, em todas essas coisas. Para quê? Para que Deus possa te colocar ainda no mais, ainda no maior. Para que você seja aprovado por Deus, nas coisas poucas, das coisinhas, na administração das coisas poucas. E você pode perceber aí no seu coração, que todo mundo que é pobre, não dá valor no pouco. Ah, é só dezão, e vai dezão na padaria. Ah, é só dezão, e vai dezão no Uber. É uma pessoa, eu conheci uma pessoa, que não tem carro, e que me falou que gastou novecentos e poucos reais com o Uber. Ah, eu acho que a Uber está me roubando. Ela foi fazer as contas, dez aqui, dez para ir para o centro, dez para chegar no banco, dez mais não sei para onde, de dez em dezão, de Uber. Chegou, a conta para ela pagar no final de um mês, novecentos e poucos reais, gastando com o Uber, uma pessoa que não pode pagar uma prestação de quinhentos, de seiscentos, de setecentos, de carro. Com o seu próprio carro, e ter o seu próprio carro, por quê? Pela falta de juízo. Pensar, o que é que está faltando de conhecimento, de inteligência para mim, para mim não perder o que eu tenho? Para mim poder começar a ganhar mais e a ser colocado no muito. Então, de hoje para amanhã, haverá uma mudança nos nossos hábitos. E que aquele que esbanja o que é do outro, e pensando, ah, isso aqui não é meu mesmo? Ele acaba que aquilo se torna uma prática de vida. Ele esbanja o que é do outro, e ele esbanja o que é dele, e ele vive na pobreza. Ele causa a pobreza das pessoas, e ele causa a pobreza dele, e ele é uma bomba. Ela é uma bomba, é um perigo. Mas nesta manhã, Deus está falando, olha, mantimento está chegando, viu? Eu estou mandando recurso. Agora, como eu vou ter juízo para não perder? Conhecimento, sabedoria. Napoleão Rio passou 15 anos tentando entender como ser rico, como ter abundância, como ter riqueza. Nós temos a palavra de Deus. E nessa super série, a gente vai ver que a palavra de Deus chega, chega a entendimentos, a princípios muito mais profundos do que ele, que passou 15 anos pesquisando, mas que não conhecia essa ferramenta tão poderosa que você e que eu conhecemos. Homem de Deus, mulher de Deus, nessa manhã. Então, você vai visitar a sua empresa, e você vai começar a avaliar aonde que está tendo percas. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz junto com um empresário que estava em falência, e orando, Deus me mostrou uma imagem muito interessante. Eu me lembro como hoje era hora de almoço. Eu estava ali consagrando. Antes de comer, eu dobrei meu joelho na casa de Deus, dentro do altar, e eu clamei pela vida daquele homem. Eu falei, Deus, tem misericórdia, Deus. Deus, mostra, Senhor. E aí, eu tive uma visão, aonde havia um saco transparente, um grande saco, cheio de água. E este saco estava cheio de furinhos. Eram furinhos minúsculos, mas por aqueles furinhos saía toda a água do saco, e ele ficava murcho, jogado, assim. E eu passei um tempo para entender aquela visão. Passei um tempo para entender que Deus estava falando da falta de juízo, da falta de cuidado, da falta de responsabilidade. E muitas vezes você chegava na empresa dele, tinha cinco, seis pessoas ali paradas para atender excesso de funcionário, excesso de gasto com luz, de gasto com tantas coisas. Que você pode o quê? Pode buscar o controle. Pode falar, Senhor, me mostra. Porque como Deus me mostrou, naquele dia, na vida daquela pessoa, Deus também vai começar a abrir o seu olho e a mostrar. E talvez a solução não é aquilo que você pensa, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que virar a noite trabalhando, tenho que acordar, tenho que trabalhar final de semana, não. Só parando de perder, já vai começar a ficar mais coisa em suas mãos. E você vai dar uma entendida nesta palavra que Deus tem nos falado nesta manhã.